AVE MARIA! Meu Deus do céu! Marra a boca! Foi! Bora! O Tuzin já vem pra cima! É isso que eu gosto de ver! É gelo na cara do seu inimigo, meu parceiro! Mano, ele já vem confiante! Meu parceiro! Profissão, cadê o som do jogo? Tá, agora eu escutei, agora eu escutei! É bala! É o time! Meu amigo, esse aqui é gostoso de ver! É bala! É gelo agachando! É isso que eu gosto de ver! É verdadeiro! Mano, que isso! O Tuzin já tá ali esperando! Os dois são de deserto! Colete 2! O Tuzin tá mais inteligente que veio de Camus! Eu acho! Geralmente eu telei todos esses x1 E vi, mano! Que realmente quem vem de Camus tem mais vantagem no jogo! É o gelo rápido da miséria mesmo! Eita! Deu aquela bugadinha no gel! O Tuzin já vai tirando o seu gel, Elton! Mano, vai pra cima, Elton! Mano, quase toma ali agora! Quase toma na sureia! Quase toma ali agora! Começa a trocação de perto! Eita! Já prepara! Meu Deus! Já prepara! Vê quem vai levar o primeiro lado! O Tuzin é mais uma! Já caiu pra cima! É um tiro! E ele não quer saber não, filho! Ele quer botar no colete mesmo! Não! Abriu é caixa! Feito! Também mata! Fala tu, Boquinha! Ai! Aproveita pra rilar um kitzinho! Você vem rilando aquele kit! Aquelas coisas! Vem avançando gel! Tuzin! É agora! Será que vai ser agora? Eita! Ele tava esperando! É um tiro! É agora na canela! Eita! Que isso, Tuzin! Opelindo o pulmão do homem! Meu Deus! O tiro já era! Tem que fazer milagre! Ai! Meu Deus! Fez o dele e chamou! Coisa boa! 1 a 0 pro Tuzin! Tá na frente, Boca! Ele pegou a malvada! É agora! É um tiro brau! Meu parceiro! Eu vou te falar! Olha! Ai! Tuzin! Lá vai! Tuzin! Eita! Eita! Vai pra cima! Tuzin! Vai pra cima! Já deu um daninho no Tuzin! Tuzin recua! Aí a salida sabe recuar um gelo bonito! Elton tá ali pulando, mas tinha uma gazela! Meu parceiro! É só gelo! Tuzin! E o Altin que mantém o seu jogo de 1! Será que vai encaixar o sáticos essa 12? Será? Então, ó, o Altinho continua o seu jogo de ump, o Tuzinho sempre investiu no jogo dele de M10-14, um satisfatório. Mas o problema é esse, que o Tuzinho sempre consegue encaixar o satisfatório, o Altinho sempre consegue encaixar uma sequência de capa insana. Ai, quase, quase. Meu Deus, será que vai ter satisfatório ou será que vai ter três capas, boca de 0,9? Não sei, meu filho, só sei que o bagulho tá... Ai! Meu Deus! Segura o veneno, o homem tá bravo. Tuzinho, puxa no satisfatório. É isso, Rashi, o homem... Olha, o Altinho tá ali, machucando, tá na tranquilidade. Tuzinho, olha a cara de mal dele. Meu Deus! Tuzinho? É fora do normal. Tuzinho tá aqui, eu não o feito e mandou vim tranquilo. 2x0 pro Tuzinho, dispara na frente, o Altinho tá concentrado. Ei, já mandou, o moleque tá dançando. Agora o Altinho vai ficar louco. Já mandou bandeirão, tá lá bugando o pixel ali, meu parceiro. Bora, Altinho, vem pra cima. Tuzinho tá chamando. Tá chamando, Rashi, tá chamando. Tá lá, tá tranquilo, é esse 2x0. Como se nada pudesse acontecer, mas é muito rápido esse gelo dele, mano. É muito rápido. O Altinho, mano, já começou aí. Ele tá tranquilo na câmera, mas ele se sentiu um pouco do peso, porque jogar contra o Tuzinho, mano, ele não pode vacilar. É, o negócio é pego demais. Se vacilar, vai rodar, filhão. Vai rodar, o negócio tá louco. Meu parceiro, meu parceiro, é igual um foguete, meu parceiro. Deu a cara, é vá, pô. Bora, o que eu quero não. E o foguete dá vá, pô? É o quê? E o foguete dá vá, pô? Tá, saberão. Olha aí, se encontrou na drogação, a gente tiver umas balas. O Tuzinho tá dando uma recuada, tomou um daninho ali, não fez não ter feito. Já tá com a vida quase completa. E o Altinho, então, tá um pouco, tá ruchando. Tá indo pra cima e tá em busca de jogo. Quer jogo, o Altinho. Eita, o Tuzinho abriu ali, tentou dar um sats. Já vai jogando o Elton. Ave Maria, vem abrindo. Se tiver tranquilidade do Tuzinho, a experiência que ele tem, tá ligado? Nossa, ele só abre a caixa, mano. Não, não, nas câmeras ele tá jogando, é porque ele... Olha lá, já levou uma, Elton. Já levou uma. Ele é muito experiente do Tuzinho, mano. É tranquilo, tropa. Tranquilidade. Eles aqui tão jogando, não tão jogando. Oh! É agora, ele falou que é agora que vai. Começou as formas também. Eita, eita, tá um peito. Se peitar, já era. Puxou. Não vai dar pra tu, não vai dar pra tu. Que isso! Meu Deus! O Boca tá com a boca aberta. Meu Deus, 3x0 em cima do Elton. Mano do céu, Boca de Zero bosta. Ai, Boquinha, manda pra elas. Que isso, o Tintar quer a tina dele, tem que acordar agora. Eita, o que é da Gouche, já tô aí, ó. Tá um na frente do outro já, meu parceiro. Aí não perde tempo, não. O Tintar lá concentrado. Quatro e duzentos canapulhas. Show, vai de plumeira, incendeia o chat, meu parceiro. Meu Deus do céu. Cadê a torcida do 777? Cadê a torcida do Elton? Vai fazendo muito... É agora! É agora! Se encontrou na trocação, o Elton vai abrir na DZ. Meu parceiro, ó, quero ver. Cadê a torcida do Tuzinho também, meu parceiro. Começa a flodar coração verde no chat. Vai pra cima. Elton mandou bandeirão. Isso é tipo um novo bandeirão, né? É, um novo bandeira. Ó, o Tuzinho vai pra cima. Tá querendo encaixar satisfatório. Elton vai recuando. Vai fazendo seu gelo ali tranquilo. É o momento. Quem será que vai levar? Será que o Tuzinho vai meter um 4x0, Boca? Oxi. Ah, viu? Já deu bala. 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 Já deu bala em cima do TUR. Ó, 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 abriu pra cá. Abriu pra cá, meu irmão. Abriu. Conseguiu encaixar trilhares na boca agora o Elton, voador insano. Tuzinho agora já ficou na dele e tá mais... Tá mantendo pra mim. Ninguém farpa quando perde, né, Rafa? Ninguém farpa. O Elton só mandou aquela porque realmente... Tá começando a abrir o placar agora, fera. Ele tá ali mostrando os seus dentes com óbvio que dentão. Já puxou ali a lente. Aí não gastou dinheiro não, homem. Aí não gastou... Ó o dinheiro. Ó, pra você que quer pegar o Rudy do Tuzinho. Já ficou boto. Já pegou o Rudy do homem. Já pegou o Rudy. Já vai preparando 3x1 aí na telinha. Vai avançando. Será que nós vai bater 200kzão na buia? É real e tá próximo. E a trocação agora... Nossa senhora, que bala. Mano. É, mano, eu sou a risadinha. Meu Deus. Acho que nem ele acreditou nessa aí, filhão. Racha do céu, produção. Puxa esse replay. É, o Elton é um excelente jogador. Mas ele tá sentindo a pedra que ele tá encontrando no meio de caminho, viu, mano? Meu Deus do céu. 4x1, o Elton tem que acordar. Tem que acordar, é um momento. Se deixar pra acordar no final, pode ser tarde demais. Pegou o Umpi, o Tuzinho, ou o MP5? Umpi. Tá de Umpi. Umpi é a arma que tá no meta. É a que tá bagaçando no momento. É a arma mais letal. E ele largou a 12, vai jogar no tete-a-tete de Umpi ou Rachainha. Nossa. Eu não entendi agora. Gostei, não. Gostei, gostei. Tá indo na sincera, tá indo na sincera. É, de igual pra igual, pra ver quem é o melhor aí. Então, meu parceiro, eu tô bem agora. Já vai você naquele gel, agora é o Ruchadão. Ele dá um gelo, a movimentação dele é foda, mano. Ele vai pra um lado, vai pro outro. E ele tá no Ruchadão, tá indo pra cima, tá querendo o jogo, mano. Eita! O Tuzinho virou botando só na cara. E ele tá dançando, tá dançando. Meu Deus do céu. E repete o berrê. E repete o berrê. E repete o berrê. Nossa senhora. Que tranquilidade. E o Elton tá tranquilo. Mas o Racha... É pressão. É muita pressão, tá tomando sacode. É a pressão. Tá muito calado, tá muito chato. Tô calado, pô. Nossa. Que isso, tropa. Tá chamando pro game. O Elton já dá pra ver uma lágrima no oito dele. É? Meu Pai, pô. É a pressão, papai. É, mano. Puxou a farpa na cara dura. O Elton já voltou ali pra ser MP40 das antigas. Ave Maria, você choca. Manda, Racha. Tá rolando uma farpinha aí, meu Pai. Tá rolando uma farpa e ó, tá indo pra cima. Tá indo pra cima. A galera tá na torcida insana no chat. Combate. Ave Maria. Você pula a sua boca ali pela corda, calma aí. Eu até me saí. Bora, bora, bora aqui, bora. Pouquinho, você tá animado? Já tá indo, já tá indo. Tá cansado. Não, não é sono não, meu Pai. Mano, olha, o Tuzinho tá indo pra cima. O Tuzinho tá querendo o jogo. Tá buscando, já tá vindo no chatão. 5x1, Racha. 5x1, tá com um sacode, tem que acordar. E pra, mano, pra virar em cima do Tuzinho, tem que jogar o dobro que ele tá jogando. Ah, vai ter que jogar um 5x1. É verdade, é verdade. Jogar o dobro que esse moleque tá jogando aí. Que, mano, olha a movimentação do moleque, ó. Ele vai pular, mano. Olha isso, já tá, ó. Olha lá, Elton já vem atravessando o gel daquela bugadinha. Opa, pô, 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 o Elton tomando no vacilo. É, papai, tirou de ouvir que ele ficou bugado e já tirou de ouvir. Deixa o copuxo, deixa o copuxo, deixa o copuxo. Vai, vai, pouquinho, puxa. É, mas meu Mano, Tuzinho, com a sua movimentação ali, tentando buscar o sexto round. Não é isso, bocheco? É isso mesmo. É, mas meu Mano, Elton, ele não deu certo com a UMP e eu pego a MP40, né, tropa? Pra ver se dá certo, mas vamos lá. Elton, o Duran, o Capa, sai sete, sete, cruzinho meu Mano ali, eita. Ai, já encaixou? Encaixou. Tomou um daninho ali. Quase meio mudando. Nossa senhora. Eita, Elton, cuidado. Tirou gelo, isso aí, trocação justa. Fala. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que isso, cara. Qual foi a tática dele, mas... Eita, ele não sabe. Calma, mas não dá dano, não tá funcionando essa tática. Vamos ver o que ele deu aqui, então. Ó. Que isso, bocheco. Se tu confira... 500 de dano. Se tu confira mesmo o lado assim, eu jogo assim também? Joga. Pronto. Que isso, cara. Achei o lugar, no outro. Vai lá consolar ele, por favor. Ah, config. Caralho. Eita, Tuzinho tá... Eita, desgrava. Eita. Quem chega perto do homem? Ô, 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 trem. Meu Manoel, tu dá sense. Manoel, aleijado é que fala. Vamos aí, rapidão. Oi? O parceiro ali, ele mandou a gente vir aqui consolar. Não, relaxa. Segundo Raul disse, se eu perder esse aqui, já vou mudar o estilo de jogo e é isso. Outra tática. Não, tem que mudar o jeito, cara. Não, relaxa, relaxa. Não, tá 6x1, Elton. Também é que é lindo, porra. O Tinho, desce e quebra, velho. Relaxa, porra. É o Tinho. É o Tinho, só tá descendo e não tá quebrando. Calma, calma. Calma, calma, tá tranquilo ainda. É aqui do desce e quebra. O homem tá nervoso, cara, ó. O homem tá nervoso. Tá faltando, boca, tá faltando. Tuzinho, desce e quebra. Eu acho que tuzinho abalou o psicológico de Elton. É o Tinho, desce e entrega. Desce e entrega, dinheiro. Racha. Mano do céu, o que é que tá acontecendo? Não pode eliminar, porra. Bora, vem, Rachinha, vem, Rachinha. Que pode ser o round decisivo, boca. Senta, deixa eu dar um caça. Bora, senta aqui, vem. Senta, nessa desgraça. Eita, opa, opa, opa. Será que vai acabar o primeiro sprint ou não? É agora. É, eu tô vendo ali, seguradão, dando bala em cima no turzinho, turzinho, recumando igual doido. Calma, ele vem com tudo agora. Tá no chão, o trem, bala. Ele mudou o estilo de jogo nessa perna. Ele mudou. Você vai ficar doido. Ele mudou. Deixou rilar? Deixou mamando o turzinho rilar, porra? Deixou, deixou. Deixou, deixou. É, tá. É, eu tô humilde. Deixou rilar, agora vai ficar difícil. Sente, 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 humilde. Olha lá, ele falando não. Ele não gostou de alguma coisa, vou bochecha. Eita, chamou pra trocação. Chamou, chamou. Falou que tá correndo, que vai pra casa e disse assim, vem trocar um tete. Mandou pra trocação, mano. Chamou, eu ia. Eita, vem me chamar, eu vou. É mesmo? Já vai jogando pra direita, turzinho, dando prepare. Chamou pro troca. Agora eles trocaram o estilo de jogo. Ele falou, quer trocar, nós troca. Não, um tá jogando de um, que é a arma do Eltinho. E o Eltinho tá jogando de dois, que é a arma do Tu. Eita! Já ganhei a nuca. Meu Deus. Chamou e... E agora, por cêchinha? É agora, porquê de zero. É agora, porquê. Bala, boca. Jogo na tela, tropa. Quer que eu puxe? Puxa, puxa então. É, vai meu Mano Turzinho com a sua movimentação. Ele que tá ali tentando buscar o rádio, ele que já ganhou a primeira. Mas meu Manoel, vai, não sei, né? Não sei. Ninguém sabe. Não vou dar palpite porque eu não sei, tropa. Na primeira. Já vai puxando o bandeirão. Meu Manoel tá ali, pela minha vista, pela minha vista, ele não tá jogando como antes. Meu quadril. Quer ter o que com isso, porquê? Não, ele tá jogando tipo aí no jogo. Ele não tá jogando como a partida passada. Certo. O estilo, o estilo. Olha, o Tuzinho tá chamando, tá chamando. O Tuzinho tá chamando pro jogo. O Tuzinho tá chamando pro jogo. Tá chamando pro jogo. Tá chamando pro jogo. O Tuzinho tá chamando pro jogo. Olha ali. Queria ganhar um zafatório de deserto. Vai, 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 vai. Essa vai ter com fé, buchesha. Só tenha fé. Tenha fé no poderoso pra tu ver. Tirou o gel, Elitinho. Tentou na bala, não conseguiu. E o Tuzinho tá jogando no ruchadão. Eita, eita, desgrama. Eu confio, buchesha. Você confia. Eita, desgrama. Eita, desgrama. O bagulho tá pegando firme. O Tuzinho já tomou muito dano. Duas balas já em cima do Tuzinho. Eita, pete. Eita. Eita, desgrama. Eita, desgrama. Eita. Calma. Eita. Será que a coisa vai acontecer? O Peipino tá começando a crescer. Tuzinho já volta agora. Já vai do chão de novo. Não. Ah, daquilo que tá, misera. Do jogo, rapaz. Do jogo. Ele vem com conversa de Peipino, começa a crescer. Eu sentindo o bagulho batendo na minha. Cadê, boca? Deixa eu ver. Sai dessa, rapaz. Bora focar no jogo. Não é isso que é o importante, tal. É isso que é o importante. O Tuzinho tá indo pra cima. O Tuzinho tá querendo. Eita, Tuzinho tá querendo. Atravessou o jogo. Eu não entendi ali. O meu Manoel tu ficou pulando. Oh, satisfatório. E tá lá, papando. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha, Tuzinho. E ele fez o L. O que que tá acontecendo? O que é isso? L de lado. Ei, pega o Tu. O jogo tá rolando aí. Já. Começou? Tem o gol na sala, rapaz. Ele tá do atúnico. Farfas e mais farfas. Manoel do cara e concentradão. Mascando o seu chiclete de goiaba. Ele falou que o homem é... Ai, desgraçado, porra. Tu tá bem, hein? Vai, que já que tem pedra no peito. E agora é o momento, ó. Pera que o Tuzinho tá doido pra encaixar um satisfação. Já dei um. Ele pegou a doze. Ele pegou a doze dele. Lá vai, Tuzinho. Abre, mas o homem tá igual um trem avassalador. Já vai dar uma argumentação de deserto pulando. Ele quer dar desertada pra dar uma miadinha no cara e já puxa a doze, meu parceiro. Não dá, Tuzinho, na tela. Olha, essa lenda do outro é outro. Ai! Eita! 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 Segurou o dedão! Meu Deus! Será, Alex? Será, Alex? Vai ser do da zero? Mano, por um momento eu achei que ia dar autista. Alguém chama a ambulância. Chama a ambulância. Chama a ambulância que ele tá passando mal. 19-0. Chama a ambulância, minha copa. Ele tá sem ar. Ele falou que tá sem ar. Errou satisfatório, mas deu-lhe o dedão, não é o Tinho. Só descendo. Dá o sorrisinho dele, dá naquele sorrisinho sangue. Respira, Eltinho. Respira! Se acalma! Vamos em pé! Papa boa é papa gostosa! Papa! Eu gostei! Olha isso. Eu já venho rujando. Já vai no rujando de novo. Mano, se eu tomar 4 a 0, já vou tirar esse pó lá aqui que vai dar azar em mim. Nossa, a senhora vai vincar o homem. Tá aqui, tá aqui com o homem. Bota no buchero, no boca, aquele que é. Não, aí é que vai quebrar o coleta. Eita! Opa, já tomou uma desertada no peito. Mano, é muito rápido, velho. É muito rápido. E o Tuzinho, meia a mão. Depois daí tem quem? LDzinho versus Moreno. Depois disso aqui tem LDzinho contra Moreno. Nossa. O atual campeão quer defender do Tito. Mano, o X1, eu vou te falar, acho que o X1 mais esperado de toda a época era LDzinho contra Tuzinho. Eu acho que vai dar esse, sei lá. Ah, não sei, não sei. O que é que tu acha, boca? Fala, infeliz! Eu acho! Eu não achei nada, meu filho! Cara, tem uma maneira do que tu acha que isso aqui é escola, misé, desce aí, feste, vai. Ele nunca acha nada, né? O negócio tá pegando. Desce daí! Fique, rapariga. Deixa a lenda, deixa a lenda. O Elton já vai... Opa! Encaixou um dano bom. Turzinho. Encaixou um dano bom. Turzinho! Opa! Aia, fala! Gelo feito! Muito feito! Ativado o modo racha. Já ativou seu caminho. É só no colete. Ativou o Caminho. Os dois já tão recuperando a vida. O Elton vai dando aquela... Eita! Eita! É o momento! Tem que abrir o placar pra acordar no jogo, racha. Só que ele healou o kit na hora e corre com uma vida, tá? Só perdeu 60 de HP. Meu Deus! Agora 50 e o Caminho tá ajudando. Você tá sabendo, hein, racha, das coisas? Eu sou é o melhor do mundo, boi. A racha para cima! Vem, vem! 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 Acordou o homem, porra! Alto! E aí? Chamou, olhou, falou... Aqui não, ó! Ó! Que foi isso? Doisinha dessa! Que foi isso? Que foi isso? Tá ficando bom! Tá ficando bom! Tá ficando bom! Tá ficando bom o jogo, ele falou! Palavras do meu mano dozinho! Olha isso! E aquela música? Como é aquela música, Boca? Que música? Essa é? Canta, Boca! Eu quero ver, então! Que é aquele homem que você gosta! Canta, Boca! Mano, encaixou a sequência de trilhados e lançou o bandeirão! Vai, Boca! Canta, canta você! Caraca, para de coisar isso aqui, Boca! Calma aí, produção! Calma aí, cara! As coxas de bochecha, velho! Gostosa, né? Feuna! Boca, o pai é gostoso! Já vai avançando aquele geotourzinho! Elton! Pegando aquela visão de jogo! Vai as tricks! Vai as tricks! Vai as tricks! Super recomendo! Fala o Turzinho, puxando, tenta passar no gel e já passa! É agora! Puxou no cabo o Turzinho! Pode botar! Já deixa o Elton meado! Metade da vida recuando! Calma aí, tropa! Nós estamos fazendo uma maquiagem! Aqui é ao vivo! Esse bujete agora! Já vai dando aquela recuada! Elton vai recuando, vai reinando sua vida! Turzinho, vai dando a volta! Vai, Boca! Vai, Boca! Sai daí, Romano! Pô, foi, Boquinha! Tá tirando a régua, velho! É, tá! Vou puxar! Coisas leves aqui! Vai puxar, Boca! Então puxa, Boca! Vou puxar, vou puxar, puxando! Puxa, Boquinha, puxa! É, vai meu paletuzinho ali, buscando um rabo! Coisa boa! Coisa boa! Coisa boa! Coisa boa! Essa é a vida do x1 aqui! Olha! Elton quase fica na janela! Vida de rei! Vida de rei, Bochecha! Elton quase ficou na janela ali, meu parceiro! Eita de drama! Calma, calma, calma! Boca! Aproveita e fale pro mundo inteiro aí que tá assistindo que eu sou seu pai, Boca! Eu vou nem escutar! Poxa, tem que clame a palastriz! Olha o tamanho de espaço que tem ali! Poxa, eu pensei que ele tava no final ali! Ai, o que que você quer? Papai vai dar abraço! Papai vai dar abraço! Eu quero ficar assim, hein! Cama aí, papai! Bota o pé aqui! Bora, véi! Bora, véi! Bora, véi! Bora, véi! Bora, véi! Já tomou a boa! Não, não, não me toque assim! Ó, é o momento! Tuzinho tá indo pra cima, tá querendo trocar a sua boca de 0-9! Opa! Eita! Eita! Que isso! É o tio! É o Homem acordou! Ele falou que é vapo! Acordou! Tá dando sorte, hein! Tá dando sorte, hein! Por quê? Aqui, ó! Tô com o colar do Homem, ó! Bora! Meu parceiro! Tá com o colar do Homem! Tá com o colar do Homem! Caraca, você viu a visão que a produção pegou agora? Nossa, é louco! Como é isso, produção? Tá o raio, ó! Tá o fino, o fino! Empatou o jogo! Fala, meu mano, um pouquinho de Zero Fridays! O que que tu tá achando? Tô achando nada! Mano, 2x2 empatou o jogo, Boca! E aí? E o Elton começar a ganhar do jogo, o Tuzinho vai começar a levar uma oprimição! Nossa! Tuzinho tá começando a ficar triste! Eu tô vendo com meus olhos! É mesmo? Tá começando a ficar calado! Já vai começando aquele gelzinho! Tá começando... Tipo... Na visão aérea! Então ele, o Tuzinho recuando muito, meu parceiro! O Elton tá ali com o sigilo do Elton! Fala, Boquinha de Zero Fridays! É nóis, Bochecha! Tuzinho tá ali! Tuzinho! Atrás da câmera tá ele! Moreno! Aquela lenda! Cadê Moreno? Aquela dançadinha! Vem no ruchadão! É o Tuzinho! Será que vai virar o jogo, mano? O Tuzinho tá muito miado! Será que vai virar o jogo? É muito rápido! Cadê Moreno? Peraí, Moreno! É atrás dele, tá cego, hein? Ó o jeito que ele vem! É, muita bala! É bala em cima de bala! Cola aqui atrás, Moreno! Chega! Aparece aí! Fala, Moreno! Moreno já tá fumando, tá se aquecendo que daqui a pouco é ele! Moreno aparece aí atrás! LDzinho, vem também, LD! Vem, LD do cara! Os meninos já tão aqui atrás, Moreno do lado, LD do outro, já tão se preparando que daqui a pouco tem o confronto dele, LDzinho! Tá gostoso! Tá, Meg! Mano, olha, olha isso! 2x2, o Tuzinho já tá com o round na frente, tá ganhando, e o Eltinho vai ter que começar a aparecer aí pra poder não dar adeus à disputa do grande cinturão! Tuzinho na recuada, já tá com 200 de vida de novo, reiniciu X1, rapaziada! É, não tá, menino, é muito rápido! Olha o gajo ouvindo! Balas, gelo, agachante, meu amigo do céu! E vai levar o gols! Elton, segura! Meu Deus! Ele virou o jogo, Boquinha, 3x2, o Tuzinho começa a sentir um pouco de pressão! E aí, Boca? Meu Deus do céu! Dá pra ver pelos olhos dele, viu, Boca? Boca de zero bosta! Esse Boca tá atirando, meu irmão! Elton agora tá vindo no loja, pai! Tá bombado! Mano do céu, mano do céu! Vai vantar aí! Olha a sequência de capa que deu agora, Boquinha 09! O que você achou? Eu tô achando espetacular! Espetacular o sorriso dessa princesa! Impressionado! Todo eu chamo ela pra treta! Nananana! 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 De quanto ela fica, de quanto ela toma! ayan na fala! Viva o que é de zero bosta? Eu, tu, nós gostas dela! O bonde chegou, os pedaços de peretera! Mano do céu para a aprenda! Mano do céu para paga! É agora, ô! E agora, Turzinho! Vem no ruxadão, trem bala, Eltinho dando aquele recuadão Turzinho vem Igual o ovo Ele vem psicopata 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 Errolwood 3x2, Eltinho, Turzinho vai ter que acordar Pra poder empatar o jogo Eu vou falar que no começo do jogo O Elton tá só correndo pra rilar, meu parceiro No começo do jogo O Elton falou que o Turzinho só troca Que o Bach não tava aqui pra poder proteger ele É, aí foi mesmo É, pra gente Eita Porra Por que ele faz assim? É bandeirão, Boca É bandeirão É bandeirão vira o jogo 4x2 Boca de 0x9 Meu Deus O que tu tá achando disso aí, Boca? Espetacular o sorriso Dessa princesa Começou a cortar O jogo 4x2 Chama no sorriso o menino Elton O menino Elton Tá dominando o jogo agora O homem do sorriso maroto Você gostou? Você gostou da boca do sorriso dele? Vira o jogo E dispara na frente A torcida do Tu Começa a se sentir abalada Com isso que tá acontecendo E vai ter que acordar o menino Tu E toma ali um bandeirão Raxinha Agora o Tu zinho vai só esperar a molezinha Esperar que ele comprou E agora? Esperar ele vir Olha aí Mas o Tu zinho tava dizendo assim Cadê o jogo? Ele tava querendo o jogo Falou o bandeirão Calma aí que eu tô aqui Será que vai ter uma virada? Tu zinho já pegou sua 12 venenosa Tá só esperando Elton tá lá Tu zinho tá de 12 Será que o bastão satisfa? Será, Boquinha? Será que tu acha? Será que vai cantar? Tá um jogão Tu zinho agora Tá jogando mais recuado Tá jogando na inteligência Porque o Elton começou O Elton falou Que ia mudar o estilo de jogo Mudou E tá vindo bem Tá fazendo o estilo mais agressivo ali Chegando junto E tá amassando 4 a 2 Cara, eu vou te falar Raxinha O cara conseguir meter 4 rounds seguidos No Tu zinho Não é fácil não Não é fácil não Não é fácil O Elton conseguiu esse feito E tá começando a sentir Você já deu pra ver Que o semblante do Tu zinho Já mudou Ele já tá sem Ele tá mais recuado Tá mais recuado E tá assim Não tá mais farfando Tá jogando mais tranquilo E tem que acordar Já vai tentando Se divulgar Já tira o gel Já conseguiu sair da cerca Eu não consigo Nem na Raxinha Eu tô concentrando aqui Eu quero ver esse finalzinho Meu parceiro Meu colega Raxa Eu quero ver agora Lá mais tu zinho Ele tá indo pra cima Meu Deus Foi pra cima Com tudo Elton Eita Eita Caraca Tu zinho Vem no segura Caradão 1-9-0 Bora Ave Maria Mandou chamar aí a polícia Mandou chamar a polícia 1-9-0 Tá rolando um crime aqui É o Samu 1-9-0 Mandou ligar pro Samu Porque oprimiu 1-9-0 É polícia É polícia O que é? Caraca 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 É você que tá jogando ali né Boca Demono John É você que tá jogando ali né Boca Ó nós aí Boca Tá vendo Barra da Miseram Ave Maria Tropa 4x3 A galera começa a flodar Que é o Luca Que tá jogando pelo Tozinho A galera começa a flodar Que é o Luca Que tá jogando pelo Tozinho É verdade isso? Será? Eu não sei, deixa eu conferir lá pra ver se é mesmo Vê se ele tá debaixo da mesa E o negócio vai ficar bonzinho Cadê, velho? O carro do leite Não, tá aqui não, tá não, o Luca não tá aqui não Procurei, o Luca não tá aqui não, não é o Luca não Gostou um pouquinho Eita, caralho, buchiche Eita, quase Eita Meu amigo do céu, será que vai ser um 4x4 ou um 5x3? O Turzinho andando naquela recuadinha, vai relar um kit e voltar com tudo O jogo tá de verdade, buchiche O jogo tá gostoso, eu tô achando de ver o Turzinho Tem que empatar esse jogo pra poder já adiantar, garantir Porque se ficar assim rolando o jogo O Elton vai começar a tomar gosto Exatamente O Elton vai começar a avançar E o Elton pode dar adeus a essa grande final O Elton não, o Turzinho pode também dar adeus Quase tá na frente, tá ganhando Tá tranquilo Tá tranquilo, mano Tá da hora, tá de boa Epa, tomou um daninho ali Aquela recuadinha, Elton já vem jogando ali Mano, habilidade, abrir um campo de visão Quero não dar brecha pra bala, mano Já dá um tiro em gelo, mano E já vai pra cima Eita, nossa senhora Olha o Turzinho ganhou muita bala Será que ele vai fazer? Nossa senhora Mano, ele conseguiu mear muito Aproveitou pra rilar os dois É isso, Turzinho vai ter que entrar dentro da facetória Olha o Elton já pula em cima Tentando encaixar a sequência de capa Que só ele tem Turzinho Toma um daninho do gás ali Que não deveria ter tomado E agora vai jogar na movimentação Últimos instantes Será que vai ser satisfa? Últimos instantes Meu Deus Meu Deus Impata o jogo Que isso? Vira dando pedralha O que pode é ganhar? Ele falou Que que é isso? Tá dando muito peito Será que é minha presença? Meu Deus Elton, Z1, Matou Tiro na cabeça É o team desentrega Nossa senhora Calma aí, eu só tô conferindo aqui Na boca Cadê o Luka? O Luka tá aqui A galera tá flodando Que é o Luka que tá jogando Bora, Luka Sai daí Deixa eu ver se ele tá aqui Ave Maria, doido Não, não Não tá aqui não Valente, já começou 4x4, Muxa Chovski Meu parceiro E lá vai ele 4x4 Não quer deixar Nem perder nem tempo Não quer Ele quer acabar logo Ele quer logo ir pra casa Com essa final garantida aí Ou será que vai pra melhor É melhor de 3 também, né? É melhor de 3 A final amanhã Só as finais serão MD5 Boa Mas as disputas em terceiro lugar Em D3 Você é sempre animado assim, Boca? Vai lá e... Tô mesmo, velho Não sei o que tá acontecendo comigo Eu tô tão animado Eu tô sendo Tá animado Turzinho jogando aquele... E agora? É o contrário Eita! Eita! Turzinho vem na pedrada Virou o jogo, meu Deus Eu tô aqui A lenda é o óbvio 5x4 Falou que tá calma Mandou cala a boca É Foi isso que ele falou Meu Deus, pediu calma Pediu calma É isso aqui, é isso aqui Cadê? Cadê? Prodição, pega a câmera dele lá Cadê? Cadê? Na passadinha, ó Falou que tá tranquilo Tá solto Fala, Boca de Bosta Tá tranquilo, o jogo tá tranquilo hoje Mano, deu uma passadinha de jogador E tá começando a gostar do jogo de novo Boca Nossa Se der Turzinho Já garante a sua vaga pra final Bora apostar Gostar o quê? Quem vai ganhar? Ah Aposta no... Vai, se ela aposta no quê? Vou deixar uma chance pra cá Aposta no Turzinho Não Não, aposta no Elton Opa, agora é embora O Elton já conseguiu tirar um... Conseguiu tirar um... Tá demiado Tá demiado Já dá uma recuadinha Tomou bala também no meio do gel Cinquitão Vai relar os dois lados Pra ficar suave Cinquitão, puxei, já apostei uma boca Com quem? Quem é que ainda? Eu apostei Ele apostou no Elton Ele apostou no Elton Já vai mandando aquele emote Vai tirando a zoeira Não, mas eu deixei ele escolher primeiro Tá ligado, Boca? Mas você pegou na minha mão Se o Turzinho fizesse... Eita, pegou o troféu Pegou o troféu de campeão? É, rapaz Ai, será que vai... Se o Turzinho fizer essa Vai pesar na mente do Elton Pera, pera, vai assim Puxa Bora lá, bora lá Puxadão, Turzinho Vai jogando pra esquerda Balagel, puxadão do Elton Não vai deixando espaço O Elton já joga pro meio Turzinho, vai dar a volta Vai saindo ali o Turzinho E cara Ave Maria Vai jogando pro meio Eita, meu Deus Que pedra na cabeça Eita, desgrava Eita, desgrava Turzinho do céu Que satisfatório Eita, bochecho Meu Deus Três a quatro Pro, trava, porção Trava Trava Trava, trava isso aí, mano Trava isso aí Trava Aí, esfria 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 Meu Deus O que ele tá acontecendo? Essaque, essaque Essaque, vai Você deixou ele abrir a montagem Pra esquentar o jogo? Não, não Ele amassou, amassou Nossa Tá gostoso Qual foi? Essa tá mais gostosa Que a outra Ah, tá, claro Tá rolando um tete O homem tá trocando Deixa eu falar Se eu ganho Você vai pagar um Que lanche pra mim? Vamos Aí mereceu Aí mereceu Vou pagar Fechou É, rapaziada Quero o que? Escolhe McDonald's Fechou Eita Mac na faixa É isso O negócio O pimpino tá começando A escritar pro seu lado Não, só batar Só batar Você vai ter que fazer o impossível Eu vou comer um Oxe, já era Quando você comer A rachinha do céu Rachinha do mal Você caiu Foi no Deixa eu ver como é que tá o chato Chato O Gotuzinho O Eltyn Mano, tá muito Tá acirrado Torcida pros dois lados Torcida pros dois lados Mano Vai mano Turzinho Jogando aquele analógico Tá desanimado Quer acabar logo Quer acabar logo com a partida Ó, vai ficar na pontinha Só esperando o Tete Meu Deus O negócio tá ficando doido Tu tá sabendo hein Cria Cria do morro Bora ver Bora ver como que vai ser O Eltyn já tá dando aquela recuada Não pode vacilar Vacilou Bala pau já era Acabou pra Eltyn E Turzinho vai pra final Ô Bochecha Ô Bochecha Eu acho que o Turzinho Entrou na mente do meu mano 7x7 Eita Você acha, Boca? Opa, opa, opa O Eltyn já pegando bala em cima O Eltyn já pegando bala em cima O Eltyn já pegando bala em cima E agora, bora ver esse ruxadão Mas que gobe, né? O Jack gobe no espaço Tá miado, tem que avançar Tá jogando pra cima Tá certo Tem que botar pressão mesmo Tá indo pra cima com tudo Já querendo o jogo Já tá roxando O Eltyn já tá prestes a dar adeus Ao grande cinturão Mas tá querendo o jogo Coisa bonita de se ver Ele toma bala E já a vida dele sobe rapidamente Sobe rápido Já tive o Camille Ver recuando gel Não toma um tiro Não toma um tiro Dá pra ver na tela Que o Eltyn usou bem mais gel Do que o Tur Chamou o jogo pro meio Tá fazendo o estilo de jogo Mais recuado Tá com mais de 400 gels Na frente do Turzinho Pega ali E ali já deu muita bala no peito Já vindo ruxadão Turzinho Deu aquela recuada Preparou uma milha pra ruxar É agora Eita Elton Calma Calma Que o jogo não acabou Não acabou Meu parceiro Meu colega Ela vem avançando Tropa Pode ser Último áudio pro Eltyn Vai parar Opa Opa É agora Será? Bora ver Será? Será? Calma Calma Relaxa Ô vel Eu vou pro lado Se joga Boca Se joga Não Mas tem que ver Momentos quase que finais Aí rapaziada Bora ver no que vai dar Será que vai não Pode mandar Relaxa Será que vai empatar Já vai ali Cê tá vibe Eu tô me tremendo Eu tô me tremendo Você tem depressão Boca Eltyn já tira o gel Ali Vai abrir no campo de visão Que Turzinho passar Turzinho já vem Tenta dar um prepare Turzinho tá com tudo Tá tentando o jogo Menino Tu 6x5 Tá prestes a garantir A vaga na grande final É o Team contra Tu Boca de zero bosta Bora ver no que vai dar Meu amigo Tira aqui quem vai dar Turzinho abriu o nosso Boca de zero bosta